Olá a todos que chegaram nesse vídeo. Hoje vamos rezar a São Bento, pedindo proteção contra todo o mal que pode chegar em nossas vidas. Mas antes, te peço que ajude o canal com o seu like, se inscrevendo, caso não seja inscrito e que compartilhe essa oração com mais pessoas para que mais pessoas estejam sobre a proteção dos céus, através da intercessão de São Bento. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Ó Padre São Bento, ajuda dos que a te recorrem, aceitai-me sob a tua proteção. Defendei-me dos perigos que assaltam a minha vida. Obtei-me a graça do arrependimento sincero e de uma conversão verdadeira, para que possa reparar os pecados cometidos e glorificar a Deus todos os dias da minha vida. Tu que conformaste o teu coração à vontade do Senhor, recorda-te de mim junto do Altíssimo, para que, dando-me o perdão de todas as minhas faltas, ele me faça forte na prática do bem. Não permita que jamais dele me separe. Receba-me nos coros dos eleitos e, juntamente contigo, associe-me às fileiras dos santos que, atrás de ti, entraram na beatitude celeste. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, de sua irmã santa escolástica e de todos os santos monges que estão no céu, renovai em mim o vosso Espírito Santo. Dá-me força no combate contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos. Aumentai em mim o amor à caridade, o ardor na obediência e uma fidelidade humana na prática da vida cristã, confrontado pelo vosso auxílio e pela caridade de todos. Posseu vos servir com alegria e chegar vitorioso à pátria celeste, morada de todos os santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Dá-me, benigníssimo Jesus. A inteligência que te entenda. A sabedoria que te encontre. O Espírito que te ame. O ato que te glorifique. Os ouvidos que te ouçam. Os olhos que te vejam. A língua que te louve. A paciência que suporte os males permitidos por ti. Dá-me tua presença. Dá-me a feliz ressurreição. E como prêmio. A vida eterna. Amém. Vamos rezar agora, fazendo um pedido a São Bento. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça. Peça agora uma graça. Faça seu pedido a São Bento. Que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Vamos rezar agora, pedindo que São Bento afaste todo o mal, em especial o mal que outros lançaram contra nós, que tudo caia por terra em nome de Jesus. Seu um fim nessa poderosa oração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retirate Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós bem-aventurado São Bento. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos agora rezar mais uma vez essa oração, só que agora em latim. crux santi patris benedicti. Quax sequas milux. Non dracos sit milux. Vaderetro satana. Nunquam sua demivana. Sant malacua ilibas. Ipse venena bibas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar essa poderosa oração com alguém que você ama, ou alguém que você sabe que precisa ouvir a mesma. Que pela proteção de São Bento, que todo o mal que foi lançado sobre sua vida caia por terra. Obrigado por ter chegado até aqui, e que Nossa Senhora abençoe sua vida imensamente. E assim ficou pronto.